Dia 9 de junho de 2015, exatamente, deixa eu ver aqui, 10 e 11 da manhã, estou aqui aguardando para fazer mais uma gravação do programa Mercado Aberto. Convido você para acessar o site mercadoabertotv.com. Mas eu quero dizer o seguinte, já passou 6 meses do ano e acreditem, ainda tem gente pensando em fazer publicidade. É, tem gente pensando em fazer publicidade, quem está pensando em fazer publicidade está parado. E tenho certeza que esse indivíduo está andando para trás, porque o cara tem que olhar a publicidade como se fosse a sua forma mais importante de comunicar. Porque o seu cliente, ele está aí, ele está passando na porta da tua loja agora, nesse exato momento. E ele não vai adivinhar que você tem um preço bom, que você tem um produto que ele precisa. Então você precisa buscar ele. Então não é só botar umas plaquinhas, às vezes a gente vê os caras colocam umas plaquinhas bonitinhas na frente, com o coraçãozinho, aquela coisa toda. Isso aí não funciona. Você tem que anunciar, você tem que falar no rádio, você tem que falar no jornal, você tem que falar na televisão. Então, você tem que ir para frente, cara, você não pode ficar esperando, como dizia aquela frase, a morte da bezerra. Você tem que fazer publicidade. E a publicidade, repito, é a forma mais importante, é a peça mais importante que você tem da sua empresa. Publicidade, coloca aí, é 10% do teu faturamento bruto, diz a teoria. Então se você está pensando em fazer publicidade, está pensando, vou falar para você, já passou 6 meses do ano de 2015, e o final do ano está chegando. E o seu cliente está comprando do seu concorrente, e você está parado, está andando para trás. Tá bom? Esse é o meu recado, gente. Positividade, 100%, e vamos fazer publicidade, vamos ir para frente, porque é assim que as coisas acontecem.